Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Tiago Abravanel conquistou a segunda liderança do BBB22, e a grande expectativa, era pelas fotos que decorariam o quarto do líder. Os internautas ficaram atentos sobre quais seriam as fotos selecionadas, já que o quarto do líder é decorado com registros dos familiares do ganhador. Em uma das imagens, a vontade do público foi atendida. Tiago Abravanel posa com o avô Silvio Santos, as duas irmãs, Lígia e Vívia, e os dois sobrinhos. Ao ver a foto ao lado de Silvio, os participantes escolhidos por Tiago para compor o VIP da semana ficaram entusiasmados e até arriscaram imitar o dono do baú. O SBT e a Globo enlouqueceram a internet após interagirem nas redes sociais sobre a vitória de Tiago. As duas emissoras conversaram em tom amigável e brincalhão sobre a participação do artista no reality global. O diálogo fez com que os memes fossem produzidos em tempo recorde, e até a equipe que administra as redes do Abrava entrou na onda. Avisa que é ele. Tiago Abravanel é o novo líder do BBB, e nós estamos como? Amando. Será que essa carinha de anjo vai transformar o jogo em um verdadeiro caso de família? Brincou a emissora do avô de Tiago. A TV Globo também entrou na onda e respondeu à concorrente. Pode deixar que esse menino fantástico já é de casa. Agora é esperar o caldeirão ferver, e ver quem ele vai indicar no domingão. Pelo Instagram, Boninho agradeceu a menção do canal. A gente faz a galera sorrir. Valeu, SBT. A equipe que administra as redes sociais de Tiago Abravanel, entrou na onda dos memes e publicou um vídeo que simula uma conversa entre Tiago e Cristina Rocha. Apresentadora do Casos de Família, onde o nosso querido Abravanel pedia uma ajudinha para amenizar a situação com os parentes. Tudo, é claro, não passa de uma brincadeira e os administradores se divertiram na legenda. Tema de hoje. Emissoras rivais se unem em prol do entretenimento e formam uma grande família no show do Milhão e-mail, escreveram. Confira o vídeo. Alô, Cristina? Cristina Rocha. Tudo bem? Não. Tiago Abravanel falando. Sabe que eu sou sua fã? Tá sabendo, né? Deu ruim no grupo da família do WhatsApp. Eu fico boba. Vou precisar da sua ajuda aí pra administrar. O que vier é lucro. É, não, mas dá engajamento. Olha. Tá tudo bem. Boa. É importante a gente falar sobre isso. Isso que eu falei. Toda família tem questão, né? Exatamente. Se você puder levar a doutora Naía, já conhece todo mundo, já tá na casa faz tempo. Claro. É, só pra dar uma tranquilizada. Tá, tá. Obrigado, Cris. Beijo. Para apoiar nosso trabalho, deixe seu like, inscreva-se no canal, sem esquecer de acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilhe em suas redes sociais e volte sempre. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.